Bom, gente, a gente tá aqui na rua. Essa é a nossa rua, aqui atrás de mim, a rua principal, tá vendo? Que leva pro centro de Búzios e leva pro centro de Cabo Fri, passando por Jardim Esperança, né, Alessandro? É. Aqui atrás de mim. Aqui na frente, tá vendo ali em cima a entrada do nosso condomínio, né? Onde a gente mora, tá vendo? Por isso que a gente fala que é na subidinha, tá vendo? Não é morro, é uma subidinha ali, ó. Pro condomínio, né, Alessandro? É. Fica no alto. Por isso que o pessoal vem aqui orar, é um monte, né? Não é um morro, é um monte. É nove horas ainda, né? Nove e quinze. Nove e quinze. Gente, ó. Seis horas da manhã já tinha sol. O sol tava azulzinho. A gente foi ali fora e já apareceu umas nuvens, igual que ia chover. Aí tem hora que parece sol, tem hora que parece nuvem, né, Alessandro? Mas eu acho que vai chover hoje, né? Eu acho que vai, né? Bom, o Alessandro falou pra gravar pra gente, é gravar pra frente. Alessandro falou, grava pra gente. Acho que eu vou gravar pra frente pra poder pegar o gramado, né? É. Então tá, gente, eu vou gravar pra frente. Cadê? Tô gravando? Sim, Alessandro. Né? Agora eu vou pegar pra frente. Tá vendo ela subidinha do nosso... Onde a gente mora? Nossa ruinha. É que a gente quase não vem aqui pra gravar assim, então... Tá vendo? Ali embaixo a rua principal, como eu falei. Tá vendo, gente? Aí, ó. Aí aquele condomínio ali, colina Frambuã. Esse aqui, ó. Bosque. Condomínio e bosque dos Frambuã. Tá vendo? Aqui, ó. Pra cá, assim, ó. Ó. Tá vendo? O cachorrão lá, Alessandro. É brabo. O cachorrão lá é brabo? Tá. Olha lá, aquele que é a mulher, ó. Não é não? É. É, aquele que é brabo. Passou no cantinho, só dois cachorros. É. Olha lá. Olha aqui, gente. O gramado, ó. Como é que é longo. Esse que fica de frente à nossa casa. Tá vendo aqui, ó. Ele vem desde daqui. É uma quadra inteira. Tá lá embaixo, na outra rua. É, Alessandro. Aqui que a gente fala, ó. Lá, aquela casa azul e branca, ela é a igreja católica, ó. Tá vendo? Aquela rua também vem da praia. Também eu passo aqui. Bom dia. Morde não, né? Tá vendo os gramados? Estamos chegando. Estamos chegando. Vou mostrar aqui, gente, ó. Essa casa aqui tá pra vender. É uma casa boa. Nessa aqui não. Tá essa aqui, ó. Ó, tá vendo, ó. Tem o número do telefone. Tem a imobiliária. O site dpimovirlagos.com.br É em frente ao gramado. O carro do moço que pegou fogo, que a gente falou. Eles moram aqui. Aqui, eles moram aqui. Estamos chegando em casa. Deu pra suar, né, Alessandro? A gente quase não anda a pé. Tem que achar a chave lá de novo. Ah, tá. Ali, o passarinho, ali, 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 Alessandro, aqui. Ah, ali. Ah, pica-pau. Ali. Ali. Ali, gente, ali. Não sei se você tá pegando ele. Olha lá, garrafa. Olha lá, pegando pau, olha lá. Olha lá, pegando pau, olha lá. Olha lá, gente, pica-pau. Ai, que lindinho, olha. Aqui, olha. Não sei se eu tô conseguindo gravar ele. Ela voou. Não, Alessandro, já chegou em casa. Gente, viu o pica-pau? Bonitinho o pica-pau, Alessandro. Tava picando pau ali. Cegão. Tem a nossa casa, a nossa flor. Tem hora que ela fica feia, tá? Daqui a pouco ela fica cheia, bonita, né, Alessandro? A gente pensa que ela vai morrer, mas nada. Vou finalizar aqui, Alessandro. Aqui, ó. Olha aqui. Tchau, 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 tchau.